Senhores deputados, declaramos reaberta a sessão. Vamos para a ordem do dia, conforme solicitação do deputado João Amin, como nós temos alguns projetos que dependem de qualificado, vamos fazer a inversão, enquanto convocamos os demais senhores deputados para a sessão. Pedido de informação, pedido de informação 85, autor, deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativo informações acerca da locação de uma aeronave. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 86, autor, deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativo informações acerca das transferências de presos de alta periculosidade em custódia do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 87, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da emenda impositiva SCC 1451-2021. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 88, autor, deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da expectativa de cobrança do ICMS de FAO pelo Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moção 161, autor, deputado Volney Weber, cumprimentando diversos bombeiros militares por resgatarem e salvarem quatro vítimas de afogamento de um naufrágio de embarcação em passeio nos moles da Barra. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 162, autor, deputado Ada Farako de Luz, cumprimentando a Federação de Automobilismo de Santa Catarina pelos eventos automobilísticos que geram renda e emprego em diversas cidades catarinenses. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 163, deputada Ada Farako de Luz, cumprimentando os vereadores da Câmara Municipal de Forquilinha, que, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, cederam seus mandatos a suplentes para que o plenário da Casa fosse exclusivamente de vereadoras mulheres. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 164, autor, deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o policial penal Rafael Santin Vieira pelo empenho com seu cão em manter a guarda e evitar a fuga de um detento do Presídio Regional de Jaraguá do Sul. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 165, autor, deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando o senhor Cleiton Pacheco Galdino pela posse na presidência da ADVB Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 166, autor, deputado João Amin, cumprimentando o senhor Lucas Fernandes dos Reis Silvas pela prestação de serviço a um cidadão comum, atitude que garantiu com que o cidadão ficasse em segurança e convite. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 167, deputado João Amin, cumprimentando o senhor Rafael Luiz Gardenuto Neto pela prestação de serviço a um cidadão comum, atitude que garantiu com que o cidadão ficasse em segurança e convite. Em discussão, deputado João Amin. Deputado Maurício, eu peço só a atenção dos senhores deputados, já que o Rafael e o Lucas, dois policiais militares do nosso Estado, do Estado de Santa Catarina, estão aqui na Assembleia, contando com a aprovação dessas duas moções. E eu não poderia deixar de registrar o empenho, a atitude deles que salvaram, ajudaram a salvar uma vida juntamente com o bombeiro. O piloto do helicóptero também foi muito hábil em pousar num local muito difícil, de muito difícil acesso, sem muito espaço, salvando, ajudando a salvar a vida do Valduga, do José Antônio Omerich Valduga, um advogado reconhecido aqui na cidade, que estava numa festa e teve problemas de saúde. Se não fosse o bombeiro e os dois policiais que se encontram aqui hoje, talvez o Valduga não tivesse sobrevivido. Então, parabéns ao Rafael, ao Lucas, que realmente muito bem representam a Polícia Militar do nosso Estado. Muito obrigado. Em votação, aprovado. Moção 68. Autor, deputado Moacir Sopelza. Cumprimentando o senhor Márcio Sandro Dalpivo, por ter assumido a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de concórdia. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 69. Moção 69. Autor, deputado Nazareno Martins. Cumprimentando os socorristas do SAMU pelo pronto atendimento em defesa da vida de um recém-nascido abandonado pela mãe. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento, requerimento 227. Autor, deputado Gessé Lopes, solicitando ao Gabinete do Ministro da Educação informações acerca da possibilidade de se revogar a portaria MEC 2117, de 6 de dezembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que difere os seguintes requerimentos. Requerimentos 200 a 207 e 209 a 226. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o Regimento Eterno, as seguintes indicações. Indicações 119 a 133. O veto, acho que nós vamos ter que tirar, não temos, temos 20, 22, no máximo. Em razão do não existência de quórum qualificado, nós tiramos da pauta de votação os projetos previstos para a ordem do dia desta tarde. O comunicado o senhor pode fazer? Comunicado, a vedação final. Aqui tem a votação final. Comunicado aqui, o senhor pode fazer. Comunicados. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão o seu encaminhamento conforme o Regimento Eterno. Projeto de lei PL197.7.2021, autoria deputado John Amin. Projeto de lei 243.7.2021, autoria deputado Felipe Estevam. Projeto de lei 267.4.2021, autoria deputado Nilson Berlano. Projeto de lei 313.4.2021, autoria deputado Ivan Nates. Projeto de lei 341.8.2021, autoria deputado Thiago Frigo. Propósito de emenda à Constituição, PEC 8.6.2021, autor deputado Ivan Nates e outros. Findo a ordem do dia, nós passamos a explicações pessoais. Com a palavra, colega deputado Fernando Crailho, tendo vossa excelência até 10 minutos. Muito boa tarde, senhores e senhoras deputados, público presente, quem nos acompanha pela TVA. Hoje é uma data muito especial para Santa Catarina, porque hoje é a maior cidade do Estado, Joinville, completa 171 anos de história. Não poderia passar no dia de hoje da sessão sem estar aqui na tribuna, parabenizando essa importante cidade. A Manchester catarinense, a locomotiva que abastece esse Estado, o desenvolvimento econômico de Santa Catarina, passa por Joinville, e com muito orgulho, desde que fui eleito em 2018, assumi em 2019, tenho praticamente em todas as sessões falado o nome dessa cidade, a cidade de Joinville aqui. Para todo joinvilense, aquele que nasceu em Joinville, ou aquele que adotou Joinville no coração, fica aqui o meu reconhecimento, o meu carinho, e os parabéns por essa data tão especial. Joinville tem uma história, um desenvolvimento enorme, a cidade tem crescido muito. Quando uma cidade cresce, os problemas sociais também crescem. Então esse é o nosso papel parlamentar, toda a classe política, seja a Câmara de Vereadores Municipal, seja a Assembleia Legislativa, seja os nossos deputados federais, que a gente possa unir forças por aquela cidade que tanto auxilia o sul do nosso país, e principalmente o Estado de Santa Catarina. Então, Joinville, com muito carinho, a todo joinvilense, que dorme pouco, dorme tarde, acorda muito cedo, para trabalhar nas grandes indústrias, grandes empresas, para o prestador de serviço, para o líder comunitário, para os professores, para os técnicos, agentes da saúde, as pessoas que fazem a saúde acontecer lá no nosso município. Fica aqui a minha gratidão e o reconhecimento por 171 anos de uma belíssima história. O hino da nossa cidade diz, com sangue, suor e lágrimas. Esse é o conceito do trabalho e dedicação de todo joinvilense. Nós somos dedicados, sim, a um povo ordeiro, trabalhador, batalhador, e a minha palavra é gratidão. Gratidão pela cidade que eu nasci, cidade que eu cresci, cidade que eu vivo, cidade que deu a minha família, cidade que me deu um mandato de vereador lá no município, o mais votado da história de Santa Catarina, do meu partido, com 10.523 votos, cidade que me deu a oportunidade de ser presidente do Legislativo Municipal, de fazer a maior economia da história do Legislativo Municipal e a cidade que me deu a oportunidade de hoje representá-la aqui na Assembleia Legislativa, com muito orgulho. Eu me orgulho muito de ser deputado estadual e me orgulho muito de representar Joinville aqui, as cores, a bandeira da minha cidade aqui no Parlamento Catarinense. Então, Joinville, com muito carinho, com muita gratidão, feliz aniversário, vida longa a nossa cidade, que Deus continue iluminando, abençoando todo cidadão joinvilense. Obrigado. Obrigado, deputado. Fernando Cráez. Ainda nas explicações pessoais, com a palavra, deputado Bruno Sous. Vossa Excelência, tenho tempo de até 10 minutos. Boa tarde, nobres colegas, senhores, está circulando nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, um vídeo que, infelizmente, denota um certo desespero argumentativo da Secretaria da Fazenda, uma falta de capacidade de vencer através de argumentos racionais, então, apelou-se ao terrorismo psicológico. é um vídeo que mostra várias manchetes que associam o uso de bebida alcoólica a tragédias, acidentes, crime. E aí, no final do vídeo, apenas, o real motivo do vídeo é revelado. Pergunta ao vídeo, vendo tudo isso, você concorda que Santa Catarina deve diminuir o ICMS das bebidas? Ou seja, fizeram um vídeo cheio de manchetes e notícias tentando apavorar a população para, no final, revelar qual o seu verdadeiro propósito, que é justamente aumentar ou tentar legitimar o aumento de impostos promovidos pela Secretaria do Estado da Fazenda. Eu vou mostrar o vídeo. Por favor, técnica, pode passar o vídeo para nós? Olha bem, várias reportagens tentando, várias notícias tentando criar um clima dramático e apontando para problemas que existem de fato na sociedade. Mas, notem bem, apesar de várias questões levantadas pelo vídeo, não é essa a verdadeira preocupação do vídeo, da produção desse material. Não, não é nada disso. A Secretaria da Fazenda não está preocupada de verdade com a saúde do catarinense, porque a verdade do vídeo vem à tona ao final dele, quando, então, nós podemos ver qual a verdadeira preocupação da Secretaria da Fazenda. Vejam só. olhem só, aí, o verdadeiro motivo do vídeo, ou seja, não é a saúde do catarinense que importa, não é, de fato, como estão vivendo melhor ou pior os catarinenses, se os acidentes estão aumentando ou diminuindo, não é disso. O que importa, na verdade, para a Secretaria da Fazenda é apenas uma coisa, colocar mais a mão no bolso do catarinense. Penalizaram um setor que teve quatro em cada dez empresas fechadas, o setor de bares e restaurantes. se verdadeiramente a preocupação da Secretaria de Saúde ou do governo fosse com a saúde do catarinense, o logo, ao final daquele vídeo, seria o logo da Secretaria da Saúde e não o logo da Secretaria da Fazenda. Se a preocupação fosse com a saúde do catarinense, por que aquele vídeo não foi produzido, então, pela Secretaria da Saúde? Mas não, foi pela Secretaria da Fazenda e com um argumento, na minha opinião, muito baixo, muito baixo, porque, primeiro, porque a Secretaria nunca se preocupou com esses casos e agora, convenientemente, quando resolve aumentar impostos para os catarinenses sobre bebidas, alimentos e bebidas, então, a Secretaria começou a se despertar por uma preocupação com o catarinense. Nunca se preocupou antes, agora, convenientemente, quando resolveu aumentar impostos sobre bebidas e alimentos, resolve se preocupar. É oportunismo, é oportunismo, é oportunismo, é mostrar preocupação, tentar emular ou imitar preocupação com algo que nunca teve. Essa é a verdade. E aí, sinceramente, se o argumento fosse esse, então, fazer política fiscal para mudar, para melhorar ou mudar ou tentar fazer política de saúde pública, primeiro, que seria um contrassenso. não se faz política de saúde pública com política fiscal. E depois, se realmente o governo está querendo aumentar impostos, preocupado com a saúde do catarinense, se esse é o argumento que eles nos trazem através desse vídeo, eu pergunto, então, também vai o governo aumentar impostos sobre o sal, sobre o açúcar, que causam obesidade, causam diversos problemas de saúde, se o governo está aumentando o imposto sobre alimentos e bebidas de bares e restaurantes para combater todos esses problemas que ele aponta ali, o governo vai também aumentar o imposto sobre outros alimentos que prejudicam a saúde? Vai o governo também aumentar a tributação sobre gasolina, por exemplo, sobre o diesel, que, afinal de contas, são combustíveis fósseis e poluentes? Vai também o governo fazer política ambiental através do instrumento fiscal? Será que o governo também vai? Então, senhores, é um vídeo que, na verdade, foi feito por uma tentativa da Secretaria da Fazenda colocar os senhores na berlinda, colocar os senhores contra a parede. É um vídeo para pressionar os senhores. Esse vídeo, mais outras reportagens que o governo está fazendo pipocar por aí, é isso. no final das contas, é isso, é tentar intimidar essa casa inteira para fazer com que os senhores votem pela manutenção do veto, pela manutenção do veto que o governo fez ao projeto desta casa que reduz ou que anula o aumento de impostos promovido pelo governo estadual. E aí, a pergunta que nós temos que deixar é, essa casa vai sucumbir a pressão? Eu espero sinceramente que não. Eu espero sinceramente que não. E eu acredito que não. Acredito que nós conseguimos facilmente identificar esse oportunismo da Secretaria da Fazenda promovido pelo Kizarra da Fazenda, que é o secretário, mas age muito mais como um Kizarra da Fazenda, alguém autoritário, alguém que não ouve, que não discute, não debate e que acha que o catarinense existe só para pagar imposto? Não, nós não vamos cair nesse jogo, não, eu tenho certeza disso, ainda mais porque está claro, a Secretaria da Fazenda não tem nenhuma preocupação com a saúde do catarinense, porque se tivesse, se tivesse mesmo, faria então também essa mesma política que eles estão fazendo agora para outros alimentos, mas não, no fundo, tudo que eles querem é apenas justificar aumento de impostos, porque são incompetentes em reduzir gastos públicos, não conseguem, a única visão que o Paulo Eli tem é equilibrar o orçamento aumentando a arrecadação, tirando mais dinheiro dos catarinenses, eu lamento, eu repudio essa visão, é uma visão anti-econômica, é uma visão anti-Santa Catarina, é uma visão anti-pagador de impostos. Deputado Lima. Parabéns, deputado Bruno, pelo pronunciamento, eu estava assistindo esse vídeo, eu estava pensando, daqui a pouco a Secretaria da Fazenda, ela vai começar a se preocupar com a obesidade também, ou com alergia a glúten, ou a lactose, tendo em vista que tem o trigo e o leite também nisso, vai falar quantos milhões de catarinenses estão acima do peso por consumir muita farinha, quantas pessoas morreram de lactose, parabéns, descabida essas atitudes, esses vídeos aí, tentando criar uma narrativa que é tão difícil de explicar que ela não encontra sustentação no próprio argumento dela ali. Parabéns, deputado Bruno, é isso mesmo, foi feito para poder intimidar pessoas, para poder encostar a faca no peito de deputado aqui para votar, não funciona comigo. Exato, uma tentativa de jogar a sociedade contra os deputados, uma atitude deplorável da Secretaria da Fazenda e tentar jogar a sociedade contra nós, e como bem falou o deputado, agora então, se a preocupação da Secretaria é essa realmente, está preocupado com as externalidades causadas pelo consumo de álcool, então vai a Secretaria aumentar, como bem falou o deputado, a tributação sobre o leite, sobre o trigo, vai aumentar a tributação sobre o açúcar, sobre o sal, que afinal de contas, esses alimentos também têm as suas externalidades, as suas consequências sobre o consumo. não, pelo amor de Deus, Paulo Eli, secretário, Kizar, tira a mão do meu consumo, sai com essa historinha para lá, vai tentar justificar o seu aumento de impostos de outra forma, não vem aqui tentar fingir uma preocupação com o catarinense e tentar jogar a sociedade contra nós, eu tenho certeza, essa casa aqui não vai engolir essa desculpa esfarrapada, essa justificativa esfarrapada para colocar mais ainda a mão no bolso do catarinense, eu repudio veementemente esse tipo de tentativa argumentativa. Lima, eu ia até tentar, até pensei em responder esse vídeo, mas é tão baixo, tão raso, com argumentos tão fracos, que eu pensei que eu tinha coisa melhor para fazer e vou só fazer uma fala que repudia no vídeo. Obrigado, deputado. Bruno Souza, não havendo oradores, mas oradores escritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra, ordinária, para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.